Eita, eu escrevi um negócio, chega o negócio, subiu com tudo assim. Que isso, mano? Que foda, véi. É o foda da fundação, que não pode destruir a fundação. E aí, véi, vamo raidar o quê? Vamo lá naquela redonda lá. Querem raidar mais pro centro não, sei lá. Essa aqui não dá não? Dá, né? Só que é muito grande, vai gastar muito. Aftabild que pega longe. E tem muita torre por fora, olha lá, um monte do Kramp. Nossa! Cadê os seis, pô? Caramba! Bora! Nossa senhora, mano! Bora lá, Leandro, naquela dá uma olhada. Qual? Naquela redonda, lá do outro lado d'água. Vamo lá. Opa! Para de atirar, mano. Vou sangrar. Cê dá mania de ficar atirando um no outro, véi. Vai tomar no cu. Aposto com você que essa torre que matou o cavalo aí foi lá na base. A torre tá sanguinária aquelas nossas. Cadê o Leandro? Aqui? Aqui, ó. Tá afundando. Aqui, ó. Nossa. Tá com a C4 aí não, né? Porra? Deixa o Hulk. Demora pra morrer. É. Tá raidada. Tá raidada? Tá. Tá. Querem ir lá pro centro não? Não sei se não achar uma base melhor lá. Pra onde, rapaz? Lá pro centro, lá. Lá por onde a gente morava. Onde é? Lá no centro da cidade. Da Rome, lá. O certo era nós destruir aquela base ali que tá perto de nós. Se os caras invadem nós. Então bora. É verdade. É. Primeiro é limpa a vizinhança aqui. Que base ali tá perto? Ali. Tá ali. Tanto vendo a gente trouxe os perto ali. É, então. Não deixe o samba morrer. Os caras tipo, vai construir aqui, vê a base, não constrói porque acha que mora alguém. O povo vê o peco de samba. Samba pra gente samba. Os caras que vêm visitar nós não é os caras daqui da sua casa? Não. É os caras que a gente invadiu. Um. Esse aqui nem isso. Um. Um. Pior. Você não está sozinho Será que tem aqui dentro? O que ele fechou aqui dentro? Eu abri um home mesmo, esqueci, tem muita build para ficar quebrando Bora quebrar aqui atrás Vou lá buscar a C4 Vou contar contigo Thales Claro que não Está aí Thales? Está não Thales, está ocupado Veja Olha no discord lá Vamos lá, vamos tentar invadir esses caras Vamos ver o que que dá Vem vindo na live Skill rosa? Skill rosa? Isso é um viadagem, não é possível É Está sem crítico 19 É Vamos 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 Bora Bora Thales Thales O certo era construir alguma coisa para nós subir para nós ver se tem torreta aí dentro Mas espera aí Mas espera aí desgraça Mas espera aí desgraça Olha aqui está com pouca vida Está tudo com pouca vida as paredes Já tentaram Tô ouvindo o barulho das torretas Eu também Parece que já entraram Ah não Ali tem outro portão Ali é a foja aí nessa casinha É Quebrar aqui atrás mesmo que é melhor Tem outro portão é Não sei mesmo Mas é um burro mesmo Quis beijar o cacto Quis beijar o cacto Queria ver se estava dando ele Bora vou quebrar aqui Ah não tem que esperar o Viadão lá Da tp aqui e já pega o kit mp5 Vem logo o Ricardo Cadê o C? Ele foi comer Bora Eu estou no hardware of vehicles Sério? Mentira Não véi A gente está esperando que vai invadir a base Eu estou ligado pô Eu estou carregando aqui Lighthouse Terremet Parece que não escorregamos não Para aí Leandro Rapaz eu coloquei tudo no ultra aqui Baixa aí Leandro Baixa aí Olha o Leandro está escorregando Comecei a fazer um tripé aqui Eu morri véi Me mataram O que é da p*** que me matou? Ô Loco tem como véi Ok Barra Barra kit Parece um cara assim que só conduz Tá 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 É MP5 Opa Tá ficando a noite hein Aí sim Manda pra mim que eu sou seu amigo Não tem ninguém aí véi Kit Kit limited Reminded Hahahaha Agora vai ó Nossa que risada escrota da p*** Hahahaha Vai beijar o p*** Hahahaha Hahahaha Eu não consigo nem... Eu não consigo nem hits não Tuz 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 Eu também Tuz Gripe do carai que no saco P*** Ricardo Que demora dos... Do cão é essa véi Eu já loguei Manda o TP aí então Pra quem? Pra mim Pra mim véi Demito Lino né Demito Demito Manda no Lino 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 Ah eu tô do lado de uma casa tamanho do... Aí daí 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 aí 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 foi viva got Começou quem? Nossa! Que pode nos ir essa, véi? Eu tenho lasers na arma, mano. Olha aqui, olha aqui. Tudo bem. Nobreu do canto, não vejo nada. Parei de ir alguém. Dá um susto demais, véi. Dá um susto demais, véi. me chamem pro clã logo precisa arrumar cara, como vocês demora puto olha adjoin the clã é, não pode dar dano ah, vai suder então pega perto de longe de mim tá armado ilumina a parede aí, alguém ai tu vai errar, essa é 4 tu é cego essa... puta merda quem é que fez isso domina essa aqui eu vou ficar aqui que sua vida da louca tá ligado que aí é 4 né vei é não é 4 sim, pode derrubar e não tá porra tá porra caralho, morri vei não morri não o cara abriu logo de cima a torre nossa é melhor aí vei eu que tava com 10 de vida não morri, como é que tu morreu não morri aceita ele tem que sair daqui eu to com medo pra ver se ia achar seu loot naquele brilho eu vou caixar suas balas pode atirar aí você tá num lugar com... ai foi vagabunda nossa carai aceita ai ricardo tu morreu também eu vou caixar as balas dela tudo não é melhor quebrar elas não carai como é que eu vou baixar essa porra vai ricardo, aceita ai eu aceitei não, aceitou não deu é você pode atirar nela aqui isso aqui demora pra quebrar? demora é melhor fazer assim ele correndo ali pulando clareia aqui no meu loot onde é que eu morri? caiu no seu lado achou ai Matheus? achei não tem uma só não, tem duas meu Deus do seu tem duas viu vou tirar as balas dela tudo pelo dezembro tem duas viu agora cadê? que é ela tira ai vai nossa vei muito apelando sai Leandro sai Leandro ai desgraça vira em mim vamos por trás quem é esse cara aqui? sou eu claro explode por trás lá Matheus explode aqui na frente na porta tem dois portão vai ter que quebrar dois portão eu já ia apertar Z achando que estou no rebocic eu fiz isso também e se quebrar aqui atrás? pronto resolvido acabou a bala tem a outra tem duas vai atirar em mim aqui ela ela vara a pedra mano que é o pedra vara não vara sim que eu estava abaixado dentro da pedra ela me matou ai caral morri ai caral ai caral é aquela ali acabou mesmo caral quase vei aquela ali acabou mesmo vai faltar da esquerda isso que eu vou gastar eu vou mandar tu perto aqui pra mim aceita ai Leandro ta dando bloc ali eu to muito perto aqui pera ai não tem nada a ver não é que é um viadão é um viadão correndo aqui quem for mandar manda quem for mandar pra mim manda sai dai pode mandar manda pra mim manda pra mim o Leandro não tá não quem é esse pelado eu não to pelado não vou agora tecnicamente não meus presentes vou pegar meu corpinho lá do plano ai caraca vai tirar ele mesmo parou parou porque eu saia do range parou parou acabou ai gastei tudo ai gastei tudo e as vezes não tem outra não fez nada né se eu vou arroia disse que eu ia gastei tudo porque eu vou gastei tudo é melhor tática possível né cara ta eu vou abrir a porta aqui agora provavelmente vai ter outra ai é bem na porta sai dai ai alguém vinha uma arma por aqui achei ai ahhh 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 outra porta os cara atira sem avisar ai é foda o cu vai na mão pegaram minhas seringas, esses arrombados o olho do re... não, o olho do re... não, o olho do re... não, o olho do re... derrubado no chão caralho, hein vai dar trampa, hein derrubados com o peixe não, arrombado é tudo de pedra? é, Lino, derrubou... ah, não pode não nesse servidor aqui não pode não não pode não, é as erras de demolition não pode não poxa, que viadagem da porra quebrou o lado errado uma lanterna em reserva, ou sobrando, não sei lá pega aqui pega a minha aqui, ó cadê você? tô aqui, do lado aqui, ó cuidado, Lino, é dona clara aí como assim, velho? falei, mano, cadê? como é que acende esse treco? ele é melhor a gente quebrar o teto? como é que acende? o F é, o F, porra não, F não, F tá ligando tá, você vai ter que tirar o laser tem que tirar o laser não sabia não mano, não sei o que que eles fizeram não quebra essa porta pra ver se tem escada alguma coisa tem como ter uma escada aí, velho aquela escadinha de então eles tão dando TP, velho certeza não tem como subir, eu acho pode ser o certo é nós achar a build achou a build opa quebrou quebrou o que? pensei que era a build que tava aqui mas era uma coisa da matéria tem que achar a build usa a build e aí consegue subir é na direita ali, ó tá vendo que tem mais uma construção? vai ser aqui, eu acho rapaz rapaz jogou essa quadra aqui pra você não, 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 deixa ela não, 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 não nossa, outra porta quebrou acabou essa quadra acabou já abre quebra todas as paredes que a casa cai também pensei nisso é só quebrar todas as paredes que a casa cai tira todas as paredes cai a casa inteirinha tem que pegar mais secota tem que pegar mais secota vai lá olha os caras tô mal, velho tô pra te falar que a build block tá aqui dentro ó tá pegando fogo, bicho ó fogo, bicho é, queima aí, vai churrasquinho de Ricardo queima as paredes que desaba tudo isso aí, né pega tudo no lute no chão mas mas a a madeira não quebra a pedra não quebra como não? chade quebra a pedra você foi buscar C4? tô indo pega a logotuba tá quem fez aquela fogueira lá embaixo? eu quem fez? susto, caralho já tá mirando aqui já já tava com a boto mirando no olho dele nem tem o boto ai caralho, ai nossa fogueira mal da porra alguém vai pro lado aí já pra mandar C4 pra mim ou aceitar a dp ninguém atirou aqui não atirei não, arrombado com essa porra não acertei lendo é o Thales esse viedão é ele lá em cima aonde? nossa que arma ruim ah é por causa do frio vei por causa do lado da fogueira aqui tá me dando Thales? não, deu por 80 deu 20 danos lá ou não foi? foi quebra aonde vei? quebra tudo quebra as paredes mesmo? é, coloca aqui no meio das luzes aqui que eu acho que quebra as luzes você economiza ó tá atirando é? será? acho que assim não ela não ali só caiu no meio não, não deu não vai ter que derrubar vai ter que derrubar vai ter que derrubar tudo batu played 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 well boom Opa, olha o sapão, olha o sapão aqui, um sapão grandão, um sapão grandão, um sapão grandão, um sapão grandão, quem que ta botando senha, quem que ta fazendo isso, quem que ta botando senha, o cara ta ai, Então, então ai, eu do pezinho de porra nenhuma, nem vem, calma ai que eu vou colocar fogo la, fogo? É que eu não vou usar C4, joga água no case, bota fogo! Ué, fogo foi pra esse lado ou foi? Deixa eu ver se ta dando muito dano vai esse fogo A madeira, a madeira ja quebrou pô, ja quebrou a madeira la Quebrou nao Mas a madeira quebra, fi Já testei Cuidado, se ai quebrar, se ai quebrar, ele atira e não sei te mata Cede ai pô Nossa, é só um tiro de estilingue Hum Nunca vi C4, mas bosta C4 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 Bazuca Bazuca Tô falando tanta besteira, eu te vou dar um tiro no teu pé Onde ai, ô vagabunda Será que não ta quebrando? Não Não Joga o C4 porra C4 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 Bazuca Vai ter que esperar o fogo acabar Deixa eu usar esse outro foguete aqui Quem tem bar pra essa arma morte aqui? Vou ver Você tem? Você tem? Tá quebrando agora Mano, se eu fosse você eu esperava parar esse fogo Porque o cara vai colocar o outro no lugar Sete de vida Sete de vida Quebrou Tem um avião vindo ali Tem um avião vindo Tem uma porta Tem um avião passando em cima da gente Tem um avião passando em cima da gente Deixa eu acabar esse foguete Olha aí Que esperto com esse cara velho Ele dá atp aí fora e... A gente tem bala pra essa MP5 aí Tá Ela usa bala de pistola Tá aí ó, tá aí É de pistola? Nossa Nossa Quinhentas balas sabe deus Caralho Peguei na base que não invadiu né Tem alguma coisa que já está toda... Danuda Tem um negócio aqui mano Aí apagou Eu vi alguma coisa aí com um pouquinho de vida Eu também hein Tá Tapa Boa Que desceu o fodão Cara ele vai... Ele deve ter feito isso na casa inteira Até lá em cima velho Será? Uhum Eu acho melhor derrubar essas paredes Vai ficar quebrando, quebrando, quebrando Até chegar lá filho Vai cara, manda tp Vai dar nunca com o CC4 que tem aí De verdade é Deixa eu ver... É duas por cada Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Dez, onze, doze Doze Quinte e seis Vou poder de seis Dá Eu tenho vinte e duas Pobai, joga lá Vai ter que ajudar a pegar a CC4 depois hein Vai cara Vai Então sai, sai daí Ai meu Deus Tá bom Eu troco Como assim tá bom velho? Ah bom, não vai danar, ó Ó o que que o viado fez aqui hein Não dá certo Não dá certo Não dá certo Não dá pra destruir o foundation Não dá não Pega outros itens, viadão Peguei É melhor isso Vai chegar um momento que a casa vai começar a cair Alguns pedaços vai vir Com certeza Com certeza Vai perdendo a estabilidade e eles não colocaram o pilar Uhum Estabilidade e a carro? Acabando o CC4 velho E aí Só tem mais duas Olha o dano de parede que tem ainda Explode essa daí ó Ó aqui ó Essas duas aqui ó Eu acho que ele já vai Já cai alguma coisa Não, tem essas aqui Tem que explodir essa aqui ó Sua shot, ganho Vem com as duas Que legal Censa aí Aí ó Começando a desabar Tem quantos ainda velho? Acabou C4 Agora é a grana sai dai sai dai po a incendiaria ta me zoando só tem incendiaria e não da dano não da dano, não adianta mano falta pouquinho pra não derrubar essa casa vamos derrubar o que é no tiro tiro é um, tiro vei onde é que ta a build dessa porra deve ta ali no porra len, nós é um carai mesmo em tira quantas não vamo embora vamo embora 40 e alguma coisa carai como assim vei não tem mais coisa pra fazer la tem então faz mais la como assim vei vai demorar rapai vai cair já já essa casa eu acho que mais umas duas ou três paredes derrubar aqui ela cai como assim eu não to entendendo derrubar isso aqui ó essas partes que ta pegando fogo aqui ó essas três tá errado isso vei que invasão errada da porra é essa? cinquenta e pouco AC4 não derrubou essa casa? ó meu filho que que ela pegava ali só atenção pra ele não filho deixa ele 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 falar ó isso aqui não é foundation né? isso aqui é foundation ou Thales? é foundation claro então então não tem build block aqui não deixa eu ver deixa eu ver quantos que deu a te fazer aqui agora deixa eu ver quantos que deu a te fazer aqui agora deixa eu ver explosivo não tem build block aqui voonym não tem build block aqui no fundo 해주 50 cicadas que eu fiz hoje Eu acho que as builds são as que estão dentro da proteção do lado de fora É elas mesmo Estão em volta da casa com os muros Demorar que nem salcão Consegui fazer 5 aqui Só? Não, mas dá pra fazer muito mais Só que vai demorar Faz isso 6 6 Deu de fazer mais 3 Quer que eu passe também pra ficar mais rápido? Seria bom Acho que 14 já cai 14? Ah porra Chega que todo mundo faz uma coisa e a gente termina rapidão Eles não podem fazer, eles não levam baixo Então vem pra cá Fica o Leandro protegendo Potrejando 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 o que? Potrejando Não tem nada pra proteger Pega aqui ó Pega isso Vou te dar metade de tudo que eu tenho aqui Metade do seu dinheiro, metade do seu carro Pega carvão vegetal aí Faz mil de pólvora Vou fazer o quanto eu quiser Agora Tchau 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 Amém. Ah, tem 19 negros ainda essa hora. Pede ajuda pro DM, tá? Eu? Não é? Crafting... Crafting... Dyn... O que... Nossa, demais saire, vel. Vai... Ai, tem que... Pabela, não, com. Pabela, não, com. Nocida, não... Porra, retardado. Demora? Vai esperando aí, vai demorar bem mais. Já vem o que tem aí. Já vem explodir aqui com o que tem. Tô com 8 já, C4. Então, quem sabe já cai. O outro vai fazendo. Calma. Levar bem mais. Olha ali pra frente. Tô com 17. Tô indo por aí. Tem. 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 Máximos a forda, errou rápido Olha lá, ó Olha lá onde é que era, aí os caras fizeram a base certinha Fizeram Olha a build, olha a build aqui Tá com madeira aí? Tô Não dá pra construir não Certeza? Não dá Acho que foi por causa dessas aí de porra Só por 3 e 4, cadê Thales? Me diga que você tava pelo menos com uns 10 aí Opa! Quem? Tu Ai que fudeu, a gente tá fazendo cobra Tá fazendo quantas, véi? Só 1000 tá bom 1000? Não é 1000 mesmo Pô, esse aqui é porque não tem pilar não É, acabou agora Que maçom, véi Tá mais Falca Calma aí Calma aí, ó Tudo piso Será que a base é nesse andar aqui? Não É lá onde é blindado Mas é nesse andar aí Escuta, escuta, escuta Tem torreta lá dentro É nesse andar mesmo? Cara, tá dando pra ouvir a torreta Não sei Eu acho que ainda não Acho que ainda vai mais uns dois ali Não, é nesse meio daqui Vamos quebrar aqui Vamos ver o que deu Como assim, me bugou Leandro Se matou, mas eu fã não Leandro Oi Não, aí tem Já acessou a build aí, pô Acho que dá já Dá não Manda de novo Tá dando bloquetezão Tá dando bloquetezão É porque tu tá bloqueado, pô Não, eu tô em casa Ah, do Lino foi Pra você mesmo Você aí tem que ir pra longe de casa pra mandar TP? Passou o Luiz Passou o Luiz Aí, pô Cadê? Aí, na porta aí Aqui, aqui 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 Não tá vendo aqui não? Não Nossa E agora? Será que tá no chão? Vê se não tá lá no chão Tá, acho que tá aqui Ah, é pro Ricardo Pegou Pegou? Tá Pegou Tô falando com você não, mano E aí, Leandro O que que tem lá? Hum Nem deu a cara lá ainda Vai, Leandro Aceita porra de TP, mano Não tem, velho TP nenhum aqui Pendente Tá dando bloquetezão Tem mais uma Mais uma porta, velho Sério? Uhum Ah, porra Se não quer ser quadro Não tá indo, velho Vou ter que descer lá embaixo Tá indo, você tem que sair, meu amigo Peraí, peraí Peraí Cadê a escada? Tô Tô Fez aqui, Leandro Manda, vai Manda Ainda tá dando o build Vai agora Aí O nojo O nojo destrói a casa toda Ou quebra só mais um aqui Ah, não, não É no andar de cima, ó Chega, tá reforçado de metal É, no andar de cima Falei Vamos tentar subir mais a escada, ó Subir mais aqui, ó Matheus, ó Sobre um Tenta aí, ó Tenta aí, ó Tem quanto a C4? Dez Dez Dez? Seis, sete, oito Não vai presar mais do que dez Pra quebrar a casa toda Então vai, mano E essa, mano O que que tu fez? Eu? C4 Você colocou o C4 lá? Colocou o C4 lá? Colocou o C4 lá atrás Não, Duro, vai cair tudo Pera um pouquinho Não é pra cair tudo mesmo, não é? Pera um pouco, Duro Tem que quebrar As do lado, cara Tem que quebrar mais as do lado Tem um volle até onde volle Isso até aqui, ó Cuidado com a parte de trás Que eu tô acabando Quebra essa daqui, ó Essa e essa Escutei passa de metal Fui, tô lendo Eu aqui, ó Opa, metade da casa já caiu, hein Sério? Sério, caiu uma parte Ah, lagou Não, lagou não Opa, boa, Demi Boa Vou cobrar as duas aqui Tem quantas ainda? Só um Caralho Tem que fazer mais Tem que fazer mais Tem que fazer mais É Caiu nada ainda Caiu sim Ali, ó Aquele ali foi a gente Aquele ali foi a gente Consegue subir ali, Matheus? Vamos lá Não sei Deixa eu tentar Tranquilo Aí, ó Agora só pôr o C4 aqui, ó Ou então tenta subir mais um pouco Pera aí Vai me derrubar aqui, Dudy É Esse é o andar aqui, pô Esse aqui tá afundo aí Vou fazer mais Tá Já A gente já Já tem acesso Já chegamos no andar Já Chegamos no andar Só precisa colocar o C4 aqui E você, você atirou? Uhum Foi Traz aí, ô Thadis Acabou? Acabou o quê? C4 Ok, olhando Claro Uhum Não tem nada Ah, vai ser no andar de cima ainda Ué Não É esse aqui, ó Esse é daqui, ó Ah, tá Tem que ir lá fazer mais, então Deixa eu ir também Fica aí, Leandro Chega aqui, o cara vai ter Salva o home aí, Leandro Salva o home aí O cara vai ter meia dúzia de Tem pedra aí, Matheus? Não Um red shot É um andar de baixo mesmo, porque Cadê essa torreta? Tu tá com uns bagulho aí? Tá fazendo, gente E daí também é o... Enxofre Metade do enxofre Ele tem um lugar ali onde fica o forno, você viu ali? Uhum Peraí que vou... Bair Não Tante Não Tante Não Tante Gente Tá 見 Vou colocar o sator aqui. Estou fazendo live ainda, Leandro? Tem alguém assistindo? Tem. Tem um. Pô, você vai ter que dar tempo em mim, porque sem querer eu reforcer uma madeira ali não era para reforçar. Como assim? Não, você não vai conseguir subir. Ah, entendi. Quatrocentos polgrafos. Esse cara tiver pelo menos umas 20 C4 aí para ver. Ah, tem que ter C4, enxofre. Metal de alta. Enxofre do Gapeta? Nego, vai pena para invadir a nossa. Hum? Nego, pena para invadir a nossa. Isso quando você tiver coragem de colocar ela blindada toda, né? Lá embaixo está quase toda blindada. A build está blindada. E as torreta. A gente enfrentou duas. Tem 50 lá fora. Mesmo assim. O cara vai morrer demais, ele tem muita build centralizada só em nenhum lugar. O cara construiu. Está 199. Você vê mesmo essa construção do cara aqui que é muito bem feita, ele vai morrer. Vai morrer. Foda, né? Esse é foda, velho. Mas a nossa, cara, é uma das melhores que tem. E eu vou reforçar mais a... Já tem duas camadas de muro externo lá. Vou colocar mais. Não está com o microfone do lado aí? Não está com o microfone do lado aí. Terminei aqui já. Também. Sobrou um... Sobrou um explosivo aí? Sobrou. Deve fazer mais ou... Deve fazer mais ou... ... ... ... ... Depois de 19 aí, eu já faço bazuca daquela que explode lá, a de alta. Agora já. Aceita aí, Leandro. Aceita aí. Ah, será que eu tô bloqueando? Ai. Aceita de novo, no meio daí. Onde é que a gente tá? A de cima do telhado. Por aqui. Na casa deles? Não, mas aqui não. Por aqui, por aqui. Ah, tá. Leandro. A porra. Ei, os caras lá, os caras lá. Lá embaixo. Onde, onde? Lá embaixo. Abaixo, 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 abaixo. Onde, onde? Eu não tô vendo. Sério? Caralho, tô meio dando a porra. Taca o C4 aqui, Matheus. Alguém aceita o TP aí, por favor. Manda aí. Não tá indo, tá bloqueado. Tem que ir pela Paloma. Meu Deus. Não tô vendo nada, velho. Matei um. Calma aí. Acho que o cara caiu. O outro? O outro não caiu não. Caralho. Alguém manda TP. Alguém aceita. Manda, 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 manda. Rápido. Rápido. Tu tá dentro ainda, Leandro. Chega agora. Ai, ai, deixa eu lá pegar o Luz. Vai, peraí, peraí. Tá longe. Manda. Rapaz, tem que ser foda pra matar o APC, rapaz. Tá longe. Caralho. Olha só. Olha só, rapaz. Não tem nenhum request. Você tá conseguindo mandar, não? Tá. Tá dando build e block. Build e block. Tá, peraí, peraí. Eu nem vi esses caras, velho. Mandei. Aí foi. Vi tudo. Vi que tava embaixo daí. Aceita, Leandro. Ai, caralho. Aí. Muitos itens, cara? Não. Normal. Marcar não deve ser nem o dono da casa. É, não. Quem tá atirando aí? Foi eu. Eu vou ler. Pode começar já, demolir? Calma aí, não. Não, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, sobe aqui. Sobe aqui o Thales. Não, manda. Vou mandar a TP pra tudo. Eu tô aqui embaixo, doido. Tá bom. Não, não tem ninguém lá em cima. Como é que não vamos subir lá? Não, eu caí. Como é que eu subi? Tem que colocar aqui, ó. Constrói de novo, então. Vai não derrubar a casa toda, não? Não, não, não. Entrar direto lá. Não precisa, não. Aqui, ó. Só quebrar aí, ó. Só quebrar aqui, ó. Aonde? Ei, Matheus, peraí. Aqui, ó. Vou atirar aí. Uma antes, aí. Uma antes do ferro aí. Isso. Ó, fica de olho aí e volta, galera. Quem era aqueles caras, velho? Não sei, velho. Você não chegou a ver o nick deles? Nem prestei atenção. Também não. Cuidado com... Uai? Uai? Será que esses caras não tem nada, velho? Não é possível. Calma aí, quebra mais ou eu tenho. Tem, tem coisa aí. Eu não tô ouvindo, não, pô. Eu tô ouvindo a Sentry, é, então. Eita, caralho. Deu dano em alguém. Eu morri. Caralho. Tava muito perto. Sorte que eu me derrubei, Linh. Sorte sua. Você é de propósito? Senta aí, Linh. Opa, presente. Não deu certo? Não deu certo? Pega a madeira aqui pra conseguir. Eu acho melhor derrubar tudo. Calma aí, quebra mais uma só. Quebra quatro PC4 aí, então. Eu tenho um set aqui. Ixi, veio o loot ali. Olha lá, abriu, 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 abriu. Ah, não, abriu não. Derruba tudo, velho. Quem tá vindo ali? Eu. Ô, ô, alguém tem madeira aí? Eu peguei. Eu peguei. Meu loot tá ali em cima, ó. Pega, Linh. Tá ali. Calma aí. Fica esperto, hein, melhor. Pode colocar lá embaixo, né? Calma aí, ele tá... Calma aí. É, bora quebrar logo tudo, velho. Rebenta tudo pra seu povo aí. Vou levar meu loot, peraí. Autoriza ali que eu vou ligar aquela porra. Pronto. Simples. Caralho, caiu o loot aqui, velho. Caiu o loot aqui já. Caiu não. Nada, nada, nada. Vai. Eu acho que né, ele tá destruindo um acaso que não tem nada, velho. Nada não. Será, velho? Eu acho que não. Tinha, tinha bala na sentry, velho. Opa, tiraram de mim. Já caiu alguma coisa que eu vi dessa vez. Eu acho que não, hein. Também escofou de boa. Não, tá destruído de couro. Nem troca de roupa, Lenin. Não, não tem nada. Mas não é possível, velho. Tem nada nessa casa, hein. Será que não tá ali naquela... Da do lado aí, não? Não, não. Opa, tiraram de mim. Não tem nada nessa casa. Não tem nada. Caralho, alguém viu minha metadeadora? E aí, vamos terminar de quebrar, né? Ah, derruba essa porra, ó. Tomamos no culo, velho. Ah, derruba essa porra. Ah, derruba essa porra. Cuidado, tem teu rei, tá lá. Cuidado. Onde? Opa! Onde? Não tem nada, hein? Não tem nada. Olha lá o loot lá. Olha lá o loot, tá aqui, ó. É nessa parte aqui, o loot. Tem mais luta ainda, com certeza. Não, Lilo, não, Lilo. Aqui, ó. Só tem mais... mais uma sobrando. Cuidado, gente, que tem negro por aqui, velho. Eles atiraram em mim. Não foi de vocês. Não, não foi, não. Nossa, ficou faltando só aqui, cara. Eita porra! O que que me empurra é essa? Eu estou reto, né? Uai, por que que ela só atira? Eu só atira nela mesmo. Ela está atirando pra baixo, ó. Deixa lá, acaba a bateria... Acabou a bateria, ó. Acabou. Acho que acabou. Ela só atira quando eu atiro nela, essas mané. Acabou, o fogo está caindo aqui embaixo. Ah, porra! Quem é que está atirando? Não sou eu, não sou eu. Acho que eu sei de onde é. É em mim. É o tonto do... Do Ricardo? Acho que é. É tu, Ricardo? É tu, Ricardo? Sou eu. Espera que estou aí. Esse fogo vai vir pra cá, velho. Vamos sair daqui. Vai, caralho, vai! Eita! Que lag é esse, meu senhor? Porra! Que isso? Caiu a casa inteira? Não, quase tudo. Quem é que está atirando, velho? Está lag. Caralho, velho. Travou tudo aqui, tio. Agora a gente pode subir e pegar o luxo. Olha o outro pegando fogo ali. Caralho, que isso? Estão atirando aqui. O Ricardo está se arrombado. Ei, ei, ei. Alguém... Põe escada aí, que a gente sobe direto. Mas não dá, está bloqueado. Quebrou a build. Tem que colocar a build de volta. Põe um aí. Eu joguei a minha fora. Não dá, tá pegando. Está arrasando? What the fuck, velho? É a torre está atirando. Nem tem bala nessa porra, né? Não dá para colocar não Acabou, acabou, acabou Por causa da... Puta, foi quebrar o vídeo bloco, agora fodeu, não dá para construir mais Agora fodeu Não, tem lugar que dá Não, tem lugar que dá Tem lugar que dá Quem é que tirou? Foi eu Dessa vez foi eu Aqui não está dando Aqui não está dando, eu tenho que quebrar mesmo Tem mais C4? Já autorizou? Mas que porra é essa aqui Tem mais nada lá em cima não É mas, cadê os caras? Ah, tirou Foi eu, foi eu Agora foi eu Atirei na... Cara, eu estou para te falar que não tem mais nada ali não Deu uma dose aqui mano Será que estão para cá as coisas? O cara veio muito pouca coisa O cara veio muito pouca coisa Só sei que eu estou com mil novecentos e vinte e cinco balas Tá porra Deu outra 12 mano Deu essas puças, deu tudo fora Se tivesse vindo com choque dessas coisas tinha compensado mas Sim Não, mas é... Põe para excluir o cara daqui Ah, a gente tomou no brioco, sabe por quê? Hum Era para ter invadido a que está a fornalha aqui Ah, não é possível que o cara ia deixar isso ai né É vocês que atirou agora? Não, eu não Os tiros pegou aqui ó Nossa de presente é isso? Pera Vão para cá Mineradora Mineradora Não deve ter nada ali cara Não é possível que as coisas estão aqui Será que dá para fazer mais um C4 para entrar aqui? Um dos Essa vai ser essa bala na tua cabeça para botar água Eu acho que... Eu acho que... Você poderá dar um presente incrível Um pau né É vocês que estão pegando madeira? Ah Não Não Agora eu acho vocês Vocês podem tirar Tira aí, velho Tira aí Tira aí Tira aí Tira aí Tira aí Tira aí Que susto Ô... Lino Autoriza aqui Autorizar o que? Aqui a torre Tá vendo velho Acertou o Leandro? Acertou Quem foi? Eu acho que é a DM Não, não, não É o... O J do... Como se o tiro tá pegando em você? Ai meu deus do céu Ricardo fala se é tu ou não Vai esperando que sou eu Tô longe pra caralho meu irmão Essa ideia é Nossa senhora Já fiz uma base pra mim Qual o teu problema? Por que tu não joga com nós? Ué Ué meu ovo Não ajuda em porra nenhuma Eu ajudei Nossa Tem essa não É só entrar e ajudar Pegar o minério Deixa eu pegar pela chave de porta Chave do presídio Chave do asilo Eu não consigo acertar Tire em mim Quem é que tá tirando? Tô tentando Tô tentando Eu acho que é o ADM voando Tire em mim Ou é o Ricardo né Porque o tio tá sendo MP5 E nós não temos MP5 Hum Tá Consegui subir aqui Tá vendo que é o ADM? Por que que tu acha isso? Tudo nosso Esquipouco agora Vai Leandro Não consigo vai lá Sai 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 É horrível É horrível Como é que você fez? Você veio pro lado? É tem que subir olhando pra onde você quer subir Olha É tirando aqui ó É de lá de cima mano É de lá de cima Da direita ali ó Ah achei 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 É nessa base aí ó Olha lá a base ali ó É nessa base ali Lá naquele Não lá não aqui Aqui? Tá vendo velho? Aham acertei um headshot nele Onde velho me falou? Nesse prédio aqui ó Nesse prédio de pedra? É ele tá destruído hein Tá lá ele Tá mano Correu pra lá Correu pra cima lá Aí lá pulando lá ó Ó bonitão lá ó Ué Quem tacou bom? Foi tu pra ele? Tu é? Não ele correu lá pra cima lá Já foi embora Passe de cima É ele vai Acho que ele vai dar uma volta É o... Ricardo velho Rapaz faz tempo que eu não venho aqui Uhum Rapaz lembrei daquele dia que o Itália chegava tentando subir nessa porra aqui fazendo o parkour do Krampo Caia lá de cima quebrava as pernas aí o outro ia ajudar a outra tentava Eita carai Olha o cara ali velho Olha a coisinha ali ó Hum? Ele atirou Quem atirou? O cara E onde é que eles estão? Meu Deus A gente até falo meia hora Ué... É lá onde ele tá atirando né? Não Não Ele tá atirando... No lugar primário que ele tá Ele tá... Ele subiu Fogo lá atrás Eu tô vendo um... Eu tô vendo um fogo lá atrás ó É um fogo lá atrás Acho que tem uma lanterna lá Tem uma... Uma fogueira lá Corre lá Matur É não pô É o... Bazuca que eu já ouvi lá Ah... Bora continuar Fala Bruno Beleza velho Onde é que é pra ele? E agora? Essa é a base aí não Deixa ela assim Vai munição naquela... Torreta lá debaixo Começou o serviço Agora vai deixar pra lá Ai... Ai eu tô mais perdido que puta Depois que tem hora Depois que o cara deixa ela no meio da estrada Já atualizou todo mundo? Vocês? Acho que já Tá ligado Muita bala Olha... Mirou em alguém De onde é que foi? A torreta mirou em alguém Não sei se foi a daí de cima Não sei se foi a minha Não sei se foi a daí de cima Não sei se... Não sei se... Não sei se... Sai aqui nem mim Não sei se... 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 Não sei se é... Não sei se é... Não sei se é um... O Letrole O Letrole Que prejuízo hein! É, é aqui. Eu tô dizendo, velho. Eu tô dizendo. Tem coisa dentro dessa... Desse lugar aqui que tá na porta. Com certeza. Eu vou lá fazer o C4 abrir assim. Ih, tem gente aqui perto de mim, velho. Parabéns. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou dar home, velho, velho. Beleza, eu tô mais aí, não. Que hora é essa, galera? Que hora é essa? Três horas, eu acho. Sério? A porra, já. Eita, achei uma casa. Bem perto de onde vocês estão. Tinha uma casa. Nossa! Enorme! Olha o tamanho de ser um castelo. Olha as luzinhas. Olha as luzinhas. Aonde? Não, não é a nossa casa, não. Não, aqui tem lanterna lá dentro. Deve ser a nossa. Você tem uma em casa? Tá bom. É na beleza pra essa? É. É. Deve ser mesmo. Caralho, que casa grande que a bomba da parte é essa? Tem mineradora do lado? Duas? Não sei. Oh, eu vou ligar uma luz aqui em cima. Tá fechada as duas. As duas estão fechadas. As duas o que? Vê se tem luz mesmo. Fica na casa. As duas mineradoras estão fechadas? Não, não. Não é a casa de vocês, não. Não é a casa de vocês, não. Só... É, não. É, não. As duas mineradoras estão fechadas. Tem mais... Tem duas... Tem... Tem quatro mineradoras. Do lado e fora. Nossa, tem duas. Ah, então é outra. Tá fechada. A luz apagou agora. Tem mais luz de nada agora. Ah, o breu do canto lá embaixo. O muro... Os muros... Os muros... Os muros estão bem perto. Bem perto da... Da casa central. Que diabo que essa porra tá tirando? Sou eu, sou eu, sou eu. Cold water. Too... Too cold. Não, vamos tentar abrir lá ainda, velho. Não. Tá bom, já. Nós expulsamos esse cara daí, já. O cara não vai... Você é cheio de vizinho, né? Você é cheio de vizinho que... Tem arma? Mais ninguém. Quem é o rico que jogou uma bota no chão? Uma bota no chão. Foi eu. Nossa. Nossa. Ostentando, mano. Quem tirou aqui dentro? Caramba. Tenta mesmo. Não, não tô aí não. Eu tô indo a pé. Rapaz, que... Que casa grande da porra. Quem atirou aqui, velho? Sei lá, era bom. Eu vim aqui. Com certeza. Eu tô vindo por cima do montanho que eu acho que tem um cara aqui. Mas alguém tirou o quê? Ah, mas eu tô vindo azul. Deixa eu ver se eu acho esse cara. Ele é vindo azul. Mas o sorriso ajuda a melhorar. Fil, silêncio aí, pelo amor de Deus. Fica andando assim, parece. Tô vendo a base. Pita porra, fui atingido. Foi eu. Foi eu. Fica da puta. Ah, como é que vai saber que era aqui? Falei que eu tô por cima aqui, por toda montanha. Ué, vai que era o cara que tava procurando. Perguntasse. É, não atirei pra matar. O cara fez uma fogueira ali em cima. Fez uma fogueira e desceu. É bait. Ele aqui, ele aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui. Tá aí? Tá, ele tá aqui. Acabei de ver o vulto dele ali. Calma aí. Vou guardar as coisas e vou por aí. Vou levar mil balas. Boa noite. É né, minerar de novo. Retarço de novo. Passar 500 mil anos pra fazer uma C4. Não, velho. Rápido. Ajuda a gente, porra. Vem morar aqui com a gente ajuda nós, porra. Eu não. Minha base já tá toda em ferro. Bora invadir a base do Ricardo então. Vem, sonda. Vem, sonda. Só de cê falar onde é. Sentei lendo. É, na beira da tarde. Deu não, mano. Deu não, deu interrompido. Deu não, deu interrompido. Para de me empurrar, desgraça. Para de me empurrar, porra. Mas que diabo. Para de me empurrar, desgraça. Porra, diabo. Pô, eu tô com frio, peraí. Vai, cê tem. Codes, muito bem. Codes. Ó, vou piscar, vou piscar a luz pra te mostrar onde ele tava a última vez, ó. Aqui ó. Detalhe dessa rocha aí ó. Pisca aí, né lembra? Pisca. Bora, bora, bora. Caça a Scar. O Leandro lá de casa. Pisca, 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 pisca. Pisca, pisca, pisca. Não foi esse lobo aí não que tu viu o outro? Ai, o cara tava armado, rapaz. O cara tava com colete e tudo. Pisca, pisca. Ah, tá bom. O cara deve ter dado roda. Bom, se bem daí é o Ricardo, velho. Que é, rapaz. Eu achei meio desencana com isso. Tá aí não, porra. E por que falou rindo? Que? Queijo. Falei quem? Onde? Rapaz, quem é que tá com o microfone barulhento aí? É o Tyler, esse microfone bugado aí. Que porra de casa é essa aqui, mano? Deu um susto quando ele era ali, velho. Que porra de casa é essa aqui, mano? Abre. Você ouviu o tiro pra cá? Tô lá. Cadê alguém aqui? Senta o TP então. Que porra? Hum, calma aí que tá meio de troca. Bora derrubar o helicóptero? Bora. Esse negócio de helicóptero patroa é o helicóptero? Não, porra. É um aviãozinho de papel. Tá, velho. Tá, velho. É um aviãozinho. É um aviãozinho. Qualquer. Tá, velho. Tá, velho. É um aviãozinho. Cadê o bagulho de autorizar, mano? Pronto, já parou o barulho. Dentro eu achei uma fogueira, Leandro. É a dele, é o que eu falei. Ele fez essa fogueira e desceu. Aí eu vi ele atrás da rocha. Eu ia atirar, mas aí ele fugiu. Falei, eu não vou atirar não, que ele vai ver a minha posição. Mentira, eu estava com medo. Olha na live aí, Osso Lazarinha. Olha na live aí. Olha na live aí. Olha na live aí. Vira aquela boca, velho. Desligou a fogueira, velho. A boca. A boca aqui, a boca aqui, a boca aqui. Que merda é essa, mano? Tem um chocolate ali, mano. Do outro bagulho. Tô cheio de arma aqui, velho. Tem que guardar lá. Tô comer tudo porque eu tô com fome. Tem alguém entrando aqui? Eu, eu. Como é que tu vai subir se o portão tá todo... As escadas estão todas arrumadas? É, só construir. Deixa a seringa, mano. Deixa a seringa pra mim. Aí, pai. É nóis. Aí, aí tem uma luz. Deixa a seringa. Nada, Matheus. O que me dá mais medo é o barulho desses coiotes. Esse lazarento, ele tava olhando nós, Matheus. É, por isso que eu perguntei, né? Ainda não teve mais luz não pra explodir? Não, não tem não. Não, pô, tem não. Esse aí era o último. Perto não tem não, cara. Esse cara aqui já tá um dos. E a gente tava igual ali. É o mapeador. Isso aí é o rastreador. Nossa. Pô, tenho certeza que eu vi um fogueiro, né? Eu também? Eu vi. Eu vou voltar a live aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Tá live? Vou voltar a live como assim? Eu tenho certeza que viu. Certeza que viu o que? Eu vi o vulto dele. Ele passou no meio das rochas. Hummm. O helicóptero tá vindo pra cá. Depois, Matheus, depois que você dá uma olhadinha na live. Mais ou menos, ó. Uma hora... Passa o link pra mim. Uma hora em 22. Passa o link pra mim ou não? Hum? Ricardo. Passa o link pra mim que eu vou ver também. Tá, peraí. Oi. Olha o chat aí. Ah, meu irmão. Eu tô... Build blocker, filho. Tô dentro de uma base. Tá não, tá não, tá não. Tá não? Não. Ah, vai morrer. Como é o nome? Como é o nome do canal desse filho da mamãe? Icky. Tá bem no finalzinho da live, ó. Eu não sei se é... 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 Deixa eu ver vai. Au-vivo... Ai! Ai, dando as vaginas... Em que hora? No finalzinho na live. Tô achando para o Thalys Era eu, eu dentro de casa Era não, ele tava dentro de casa mesmo Essa porra mãe é céspede Caçou essa foguinha Tem que voltar um pouco, mano, pra você achar essa foguinha É, mas o cara não vai estar mais aqui também A noite é massa caçar, né, velho A adrenalina da porra Aí, ó, aqui, ó, achei, achei, ó, eu vi ele, ó Olha onde é que era a fogueira Depois que eu terminar a live eu vou Eu vou editar essa parte certinho A voz de Ricardo fica muito escrota, mano, no vídeo Minha voz é escrota, eu sou escrota na vida real Salve, Breno, beleza, cara? Ah, é o PKP Tem gente ainda? Quatro Ai, caralho, agora foi foda, velho Adrenalina da porra Nossa, velho, que demora Você viu? Vi Parecia um filme de terror Quando aqueles monstros passam correndo É, então O Lino já estava com tudo quando o cara apareceu? Não, não, ele estava, ele estava na casa ainda Ele tinha acabado de me dar o tiro Eu ia falar isso? Ele tinha acabado de me dar um tiro Aí no meio das duas rochas O cara apareceu E aí não deu tempo de eu atirar Porque ele correu Você é um capeta, filho Mas foi muito rápido, velho Muito, muito É, galera, assombração no Rust Nazaré Parece agora seu Filho Rapaz, rodeei tanto que meu Deus do céu Aí passou um O Leandro clareou um pouco Passou um pouco Ele não clareou, não Ele estava sem lanterna Estava sem a lanterna Ele clareou um pouco Ele não estava sem lanterna, filho Ele estava Estava sem a lanterna Foi na hora que eu estava sem a lanterna Que eu vi Ah tá, porque tu clareou um pouco Caralho, hein Nossa, demais O que? A gente tem que Caçar outra casa agora Essa cara toda destruída Ainda tem torreta Mas que porra é essa? Porra, Ricardo Vem morar com a gente Tomar no teu cu, velho Aí, ele tomou um tiro 38 de vida Aí foi o Lino O Lino tirou nele É, aí Quer ver? Um pouquinho mais pra frente Fica vendo Continua, continua vendo o vídeo Ficou com 38 de vida Vai ter Aham Ó, vai ter a rocha Ele viu que está olhando pra baixo É Quer ver? Vai ter que uma hora Que o Leandro puxa a mira assim rapidinho Tá ligado? Isso, isso Não, mas O Lino Fica um pouquinho antes do Lino vindo Quando ele puxa a mira rapidinho assim pra direita Aí você vê o cu Passando Mas foi muito rápido Nossa Você viu? Eu vi Se fosse eu Eu tinha me cagado Foi Ou ele não tinha munição Ou ele estava querendo me fazer cagar na roupa Conseguiu, né? Quase Ixi, tem alguém se fodendo lá no espito Adivinha Ai, ai Vou mudar esse vídeo pra Horrores do Rust Suado, velho Ele apareceu do lado direito E depois sumiu Então, isso que foi estranho Ele apareceu e sumiu Não deu pra nem seguir ele Mas Deve ter dado o home, velho Na hora que você viu você indo Pode ser Mas estava muito escuro Muito escuro Muito escuro Talvez quando ele discutiu Ele deu o home Acho que ele me viu Eu devia estar sem munição Ou com pouco Devia ter fincado o dedo também Olha que burrice Acho que não dava tempo não Naquela rapidez aí que passou Não acerta porra nenhuma Não, também O que é isso? Eu consegui ver ele três vezes no vídeo Dá pra ver três vezes Tem um vez que ele dá um pulinho Aí ele fica abaixando Olhando o Leandro Sério? Sério? Dá pra ver ele pulando É, velho Eu só vi, mano Olha o do lado direitinho Você vê três vezes Tá, vamos ver Aí tomei o tiro Olha, tomei o tiro Aí um pouquinho pra frente, né? É Aí eu me curei Peguei a bolt Fiquei olhando Que nem um retardado exposto Doido pra morrer Olha lá Olhei lá pra baixo Eu me fudei aqui agora Agora, nessa parte aí Quando ele volta Quando você olhar pra frente agora Quando você olha Em direção a pedra Você vai ver ele Ah, acerta o TPE, velho Por favor Olha lá Ele colocou a cabeça Ele deu um pulinho Olha lá Depois ele apareceu no cantinho Olha lá Vamos ver Acerta o TPE, velho Eu tô preso aqui, mano Ô, ele apareceu três vezes mesmo Cê é o TPE do menino Cadê? Ele apareceu três vezes mesmo, meu Otávio Você tá dizendo que eu não tenho, mano A solicitação pendente Eu tô dando TPE aqui Eu vou ir lá pra baixo, velho E eu, hein? Ah, acho que sou eu, velho Meu Deus Ô, PKP Desculpa aí, velho Salve, salve Tô tentando resolver um mistério aqui A aparição de um player Pô, não vai amanhecer esse dia, acho, não? E até agora, mandar, Ricardo Tá amanhecendo, tá amanhecendo Ó, mas eles baouam aqui, velho Ó, tão atirando aqui, tão atirando aqui Tem cara aqui Quem foi? Meu Deus Que seja um player, velho Deve ser o cara aí atentando nós aí, velho Eu acho que é o mesmo cara Mas não dá, mano Mas não dá Fazendo nóis de retardado aí Essa música de terror dos infernos Eu não deixo a música do Mario Porque não é Mario, né, mano? Ai, mano Essa neblina do caralho Quero ver como vê esse cara aí Não Vai tomar no cu, velho Que bom Manda agora, Ricardo Não é, sou eu, mano Sou eu, sou eu A Demi tem que me puxar aqui, velho Dentro, tá dormindo Dá um barra-kill aí Se mata Aí, foi Aceita Cadê esse cara, velho Amanhecendo agora Agora ele vai se foder Ali, tô vendo Ali, tô vendo, tô vendo Onde? Lá em cima? Não É você aí? É, né? É eu mesmo arrombado Tu deu um ré-chord de mim, mano Não, duro Eu tô aqui no seu lado Como que eu deu um ré-chord de você, duro? Quem me deu um ré-chord aqui? Olha os caras lá embaixo Olha lá, o Tales e o Ricardo lá na frente Era o Ricardo mesmo, o Lazarento Era o Ricardo, porque ele tá aqui, ó Não, não, meu irmão Eu dei TP pro Tales agora Eu tava preso nos trecos lá Ia morrer Mentira É verdade Oi? Eu tava preso, pô Tales que deu TP no serra, pô Aí, ó Acer tava? Eu dei TP minha Vim parar aqui, embaixo Para de atirar, sou viado Detetive bom você, hein Faca de trânsito, já tem Só não tem um bota Tô quer um bota Tales Oi Você fica responsável aí por desligar tudo Aí eu vou Aí eu também vou sair Olha o urso ali, ó Esses ursos são caralho, mas ele mata muito rápido Esse urso é o bichão Tales me ajuda, que a gente faz uma 100 C4 hoje Hoje? Caralho, minha bota é bonita, hein Sério, dá o blusão Blusão Perde o blusão, amigo do meu, vermelho Não É o meu Do álbum Deixa eu pegar aqui Bora, Tales, fazer mais C4 hoje Blusão Tô ajudando o amigo Não, não, não Ajudo Bota o rigado pra dentro de casa primeiro Então Não vou entrar dentro de casa nada não com você, não Sério 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 Vou pegar mais enxofre Tá perna Por que não pega logo tudo uma vez, hein? Porque eu tô com pouco espaço, porra é essa Matou o reto Matou o bicho aí, velho Nossa, é um viado, vem do lado Vai ter que pegar mais café agora, hein? É, tem que pegar mais café agora, hein? Huuuuhu E aí, vamo pra onde agora? Vamo pra onde agora? Vamo pra onde agora? Eu não tenho bala de boto não Pega aqui Por quê? Por quê? Por quê? Eu tenho também, eu trouxe pra tudo Jogar dois de fora, tem um... Tem duas vezes fora Aí Rifle de assalto Quem vai ficar responsável e deixar a casa segura? O bicho tá segura Aí você tá mandando teu cu, porra Hã? Como assim, e aí? Só que agredi Oxi Aí tem tudo em mim Ah, foi o Leandro, né? Que mó cuzão aí, ó Esse otário Pô, eu vou levar os tiros dessa... desse negócio aí, véi Eu vou lá desligar tudo Nossa, véi, passa... um touro aí, Leandro Sai daí, Ricardo Sai daí De onde, menino? Ó, os tiros Nossa, vai em cima da tua cabeça Bota a cabeça ou cadê lá? Pô, pegou no saco de areia Pô, pegou no saco de areia Eu vi Pô, o lanzarenco, cavou a bala, vem na onda Pô, pegou no saco de areia ai caraca ai nossa é na cabeça eu to sem curativo ta deixa eu minerar em paz aqui o desgraça falei vou me deixar minerar parei parei ai 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 isso é deixa eu finalizar na live aqui valeu